João Gomes leva calote de contratante, sobe no palco e surpreende a todos, roda a vinheta! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Peito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, vai deixando o like aí, rapaz! Vamos atingir 3 mil likes nesse vídeo pela atitude do João Gomes. Se você gostou da atitude do João Gomes, já deixa o like aí e a sua opinião sobre o cantor João Gomes aí nos comentários. Se inscreve no canal, que aqui no canal a gente fala tudo sobre a música sertanejo, forró, piseiro, tanto notícias, curiosidades, polêmicas, análise de discos, composições. A gente fala tudo sobre a música aqui, aqui não tem mimimi nenhum, não. Então, escreve no canal e segue a gente lá no Instagram, que a gente foi um dos primeiros a postar este vídeo lá no TV, meu sertanejo! Inclusive, o Léo Dias acabou vendo lá do nosso Instagram, porque ele segue a gente lá e acabou fazendo a matéria em cima disso. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte, o cantor João Gomes, ele foi fazer um show no Maranhão e o contratante acabou dando um calote, isso mesmo. Ele acabou não pagando, né, o cantor João Gomes e também o grupo Toca do Vale, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês, tanto do João Gomes e tanto do Toca do Vale. Porém, o João Gomes, ele acabou surpreendendo a todos com a atitude dele. Confere o vídeo aí, depois eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Bom, turma, saiu a notícia também, né, no Léo Dias, depois dele ter visto lá no nosso canal. João Gomes não esperava essa. O cantor foi pego de surpresa um pouco antes de subir ao palco no interior do Maranhão. O contratante sumiu no dia do show sem quitar o pagamento do evento, que incluiu o cachê da banda e toda a estrutura para a realização da apresentação. Mesmo diante da situação, o Pernambucano, considerado o rei do Piseiro, se apresentou em respeito ao público que o aguardava ansiosamente na plateia. Foi a primeira vez que o artista sofreu esse tipo de golpe. Então, o João Gomes, mesmo sem receber o seu cachê, ele acabou fazendo o show para as pessoas lá no Maranhão. E isso foi uma atitude que todo mundo está levantando o João Gomes pela sua humildade, por ele não tocar por dinheiro. É lógico, é o trabalho dele, turma. Se ele não tocasse ali, não é porque ele não iria tocar que ele não ia ser humilde, que ele ia ser desumilde, nem existe a palavra, né? Arrogante, prepotente. Ele não recebeu, ele não vai pagar. Se você está trabalhando o mês inteiro aí, no final do mês, seu patrão não te pagar, o que você vai fazer? Então, é a mesma coisa que aconteceu aí com o João Gomes. Continuando com a matéria, o cachê foi pago parcialmente, cerca de 70%, e que não existe pretensão de ação na justiça. De acordo com o que foi apurado, junto aos administradores da banda, será feita uma reavaliação do contratante para quaisquer região, pois ele não honrou com compromisso prejudicando o evento. Outro que estava também no evento, que é o Toca do Vale, acabou sendo prejudicado, e eles acabaram vindo a público, né? A equipe aí do Toca do Vale em cima do palco, e eles acabaram desabafando, confere aí. O dinheiro que vocês estavam pagando, não vai para o artista, vai para o bolso dele. Então, vocês recebem lá, podem receber o dinheiro lá, a banda vai tocar, o velho vai tocar em respeito a vocês. Viu, pessoal? Mas tem que ver, Toca do Vale, também, que eles não pagaram nem o som, também. Eles não pagaram nem o som, viu? O pessoal quer dar uma de gaiato, dar uma de produtor, dono de casa de show, de evento, contrata a banda, uma banda dessa de nível mundial, tá entendendo? Para fazer uma paraçada dessa com vocês e com o artista, tá entendendo? Se o som liberar lá, o Toca do Vale vai tocar porque ele é homem. É um escritório que tem credibilidade, tá bom? É só no misto, Toca do Vale, respeita, agora vocês não sirvam de palhaço, pega o dinheiro de vocês e te volta, tá ok? Tá ok? Esse vídeo aqui eu retirei do meu parceiro Emerson Wisley, tamo junto, papai. E aí, turma, o que vocês acham aí sobre a atitude do João Gomes e também a atitude do Toca do Vale? É incrível, né? Porque se numa situação dessa, os cantores, tanto o João Gomes quanto o Toca do Vale, se eles não se apresentassem ali, as pessoas do evento iria todo mundo criticar o João Gomes sem saber da história, né? Sem saber que ele não foi pago e tudo mais. Nesse final de semana aconteceu também um caso parecido com o cantor Rogerinho. Acabou saindo algumas notícias que ele não queria tocar para 100 pessoas. Porém, o combinado não foi esse, né? Foi outro combinado. Mas aí o contratante quis queimar o Rogerinho. E aí, turma, o que vocês acham sobre essa notícia aí do João Gomes? Uma atitude totalmente, né? Louvável, podemos se dizer. Mesmo as pessoas que pagaram os ingressos ali, mesmo ele não recebendo 100% do cachê, ele se apresentou. O João Gomes vai passar muito por isso ainda, né? Porque tem muito contratante no Brasil aí, né? Tem muitos, a maioria são sérios, né? Mas tem alguns que vou te contar um negócio, vocês sabem, né? Das histórias. Comenta aí abaixo, então, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Bom feriado aí, vamos! Bom feriado aí, vamos lá.